Oi, novamente! Vem sempre aqui? Bem, no último vídeo, o segundo vídeo do Volca aqui, não opou, ninguém quis ver, ninguém quis saber de jogos, porque tem muita gameplay por aí, então, bem, vamos falar de assuntos idiotas, assuntos que quase ninguém fala. Então, o assunto de hoje será sobre os três tipos de namorados, namoradas, que você pode ter. São os magros, são os gordinhos e são os bombados. É, né, se você tiver namorada bombada também. Bem, eu vou começar falando pelos magrinhos, depois os bombados e por último os gordinhos. Gordinhos, vocês vão, talvez, gostar desse negócio, eu continuo assistindo. Bem, uma coisa sobre os magros, é, vocês não vão chamar o pessoal na rua, então pode relaxar, porque ele é normal. Ele vai ser fácil achar a roupa pra ele, mas, você, tipo, mas só que quando você for pegar a roupa dele, você vestir, porque o menino tem muitas dessas coisas. Um, ele pode ser muito magro e os seus peitos seriam muito grandes, então vai destacar o caramba ali. Dois, os seus peitos não podem ser muito grandes, mas vai parecer um menininho. E bem, um lado ruim, vou colocar o lado ruim de todos, tá bom? Um lado ruim é por causa que, tipo, ele não vai ser tão macio pra você apertar, ele não vai ser tão macio pra você deitar em cima. E quando ele te abraçar, dependendo da coisa que ele te abraçar, ele pode acabar te machucando. Outro lado ruim de ser magro. Se o cara é magro, você tem alguma razão. Ou ele é magro de ruim, ou ele é magro porque não come, então quando você for fazer comida pra ele, vai dar um trabalhinho. Porque é cheio de frescura, né? Aí passemos para o lado musculoso da força. Bom, eles são bombados. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu não gosto, porque a minha dá medo. Gente, é muito forte. Que parece um armário. Parece que se ele abrir o casaco, vai sair um monte de roupa ali, tipo, né? Aí, então. Ele vai chamar um pouquinho de atenção na rua, porque o cara é bombado. As roupas. Roupas são bem difíceis achar roupa pra ele, porque primeiro, se ele usar roupa de magro e negócio, vai parecer que os músculos vão querer rasgar a camisa de roupa. Tá. Depois que ele comprar a camisa de gorra, vai parecer que a blusa é maior que ele, vai parecer que ele sai de pijama na rua. É, é meio difícil esse negócio. Aqui, querido, ele usa regata pra disparar pra fazer que tem mais músculo ainda. O bombado? Tem, tem menina que gosta aqui, abraça ela até esmagar ela. Depende da mina. E tem menina que não gosta, porque machuca, porque a mina pode ser delicada, a mina pode ser um cristal, a mina pode ser seio de frescura. Ai, então. O lado ruim da força musculosa. Ele vai chamar muita atenção, ou seja, as meninas vão dar em cima a dedo do seu namorado. Outra coisa, ele vai passar muito tempo na academia, porque pra manter com a massa, vai dar um trabalho. Ou seja, ele não vai ter muito tempo pra usar. É. Ele vai passar até umas 4 horas por dia na academia, porque tem gente que faz isso. Aí vamos, vamos para o lado gordinho da força. Eeeeee, o meu lado. Bom, o lado gordinho. Vamos falar dos pros. O pro. Se o cara é gordinho, ele não vai chamar atenção, ninguém vai querer roubar seu namorado. O outro pro. Ele vai ser bom de apertar, porque o cara é fofo. Você pode estar aí em cima dele com a almofada. Um puff. Isso é útil. O outro lado bom. Bom, se o cara é gordinho, você quer dizer que ele come de tudo. Você não vai ter trabalho de fazer comida pra ele. Ou é que você empurra ali e ele come. Até porque você não empurrar, não deixe chocolates à vista dele, nem doces. Outra coisa, se você pegar uma camisa dele, qualquer camisa, vai te servir de pijama. Isso é bom. Ou de cobertor. Outra coisa, você... Você... Se o cara te abraçar, você vai se sentir abraçada por um urso. Isso é bom. Você tem muito em casa. Deixa eu ver. Agora... O... O outro... O... O lado bom. O lado ruim de ser gordo. É ser gordo. Você é gordo. Ninguém gosta de ser gordo. Ninguém ama gordo. Eu acho que me ama, mas... É botão, então eu tô sem dúvida já. Mas não é ser gordo. Você vai ser difícil achar roupa pra você. Vai. Eu sei como é isso. É difícil achar roupa que fique legal em mim. Outra coisa, ser gordo. Você vai conseguir gastar muito dinheiro. Com a roupa, pano custa. E comida. Deixa eu ver. O lado outro, o lado ruim de ser gordo. É difícil emagrecer. Vai, fi? É difícil. Ah, sim. O lado outro, o lado bom ser gordo. É por causa que se o cara é gordo, ele vai ter muito tempo pra você. Porque, pê, se o cara é gordo, ele vai ter um motivo. Qual? Ele não faz exercício. Ele joga muito videogame. Tem meninos que gostam de videogame. Ó, vocês já estão, já estão nos esquemas. E o lado bom ser gordo? Porque, bom, ele vai ter comida em casa. Você vai passar na casa dele, você vai poder comer tudo que você quiser. Ainda levar uma marmita, levar um pouco na bolsa. Encher os bolsos, assim, de doce. É, mano, o negócio aqui é da hora. Qual? Tem mais lado bom de ser gordo? Ah, é lado. Ele tem um monte de lado. Ele é um círculo. Então, muitos lados. Infinitos lados bons de ser gordo. Infinito lados ruins de ser gordo. Bom, depende do que você gosta. Então, esse vídeo foi bem curtinho. Porque era só um vídeo pra encher a linguiça mesmo. Porque eu ia postar terça. Hoje já é quarta. Eu ia fazer a pesquisa do festígio estranho, mas eu não fiz. Eu vou ficar devendo. E eu queria ter feito essa pesquisa dela também. Mas só que eu acho que ia ficar muito acumulada. Então, eu devia ouvir passar alguma coisa. Esse vídeo... Acho que vai ser posto na quinta, quarta-noite. Aí eu coloco outro domingo, segunda, por ali. É, não temos datas certas até agora. Porque é difícil achar o vlog que tá aqui por aí. Tem gente que não achar meu vlog. É, e esse aí? Ah, sim, chapa. Tem chapas na minha escola. Eu acho isso uma... Que notícia. Chapa, é mais um título. O cara não vai chegar lá e falar... Ah, professora. Eu quero que as aulas diminuam duas horas. Não, a professora não vai fazer isso. O diretor não vai fazer isso. A instituição de ensino não vai. Ninguém vai diminuir duas horas. Aquilo é uma regra. Mas você pode melhorar. Você pode colocar... Por exemplo, que não tem nenhuma escola. A gente não tem tranca no banheiro. Às vezes nem porta tinha. Colocar porta esse ano. Tinha dois banheiros sem porta. A gente não tem espelho, porque eu já disse que uma menina quebrou o espelho. Ah, então... Começaram a ter briga de espelho. A menina, eu tento matar outro com o espelho. Deu a merda toda aí. A gente não tem papel higiênico, porque o pessoal fazia bolinho com papel higiênico e jogava pra cima. É, a pessoa quer o cérebro da pessoa. A gente tem um idiota que era pra fazer aquilo. A gente não tem sabão. Não sei o que acontece com o sabão. Acho que rouba o sabão e leva pra casa. É, vai tomar banho nojento. Nossa, o banheiro é uma coisa linda de Deus. Você entra lá, você tem vontade de sair já. Aconteceu umas causas bem bizarras lá. E o banheiro dos meninos. Bem, o banheiro dos meninos não vai ter papel higiênico mesmo. Não sei se vai ter espelho, não sei. Eu nunca entrei lá pra saber como é que é o mundinho estranho deles. E também nem querer entrar, porque só pelo cheiro que sai desse negócio, não dá vontade de entrar. Outra coisa, se eu fosse vocês, eu não sei em que chapa eu votava. Eu ainda não sei em que chapa eu votar. E eu acho que eu tô quase votando no mundo, porque... Cara, eu tô na aula desde a quinta série. Tô há sete anos naquela escola. Eu nunca vi papel higiênico nos banheiros. Eu nunca vi espelho no banheiro. A instituição de ensinar um botão, assim, no mundo. E, deixa eu ver. Tem outras chapas que dizem que vai ter viagem, que nós vai pôr isso, que nós vamos pôr aquilo. É mentira, eu até não acredito. Eles vão poder... Eles vão dar vocês pra Disney. Eles não vão pôr suco de groselha no bebedouro. Nem bebedouro na minha tem. A gente tem um sonhaininho que sai água. Água ruim ainda. Bem, esse foi um vídeo pra encher a linguiça da semana. Vídeo que vem a gente vai ter um pouquinho melhor. Um pouquinho mais comédia. Um pouquinho mais idiotice. Um pouquinho mais erros. Olha que coisa linda e não errei. Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido. Se inscreva. Dê aquele likezinho maroto. Que nós agradecemos. Se você tiver clicado pra ver, eu já agradeço. Se você tá vendo até aqui, você é uma pessoa linda. Eu quero te abraçar. Bem, muito obrigado. E... Acabou o vídeo. Acabou o vídeo.